Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo pra vocês mais um vídeo no canal, cara! E hoje galera, vamos lá! Queria agradecer a vocês pelos 20k, chegamos a meta de 20k no canal, cara! Foi uma meta assim que eu não esperava chegar tão rápido, mas chegamos, graças a vocês! E vocês só tem apoiado o canal, tem ajudado o Tio Metralha, tem ajudado o Megalodon também, que o Megalodon também tá muito contente pelo hype. E galera, o canal do Megalodon tá na descrição do canal e também ele está na box. Quer conhecer o canal dele é só clicar aqui do lado, vocês vão ver que tá os parceiros na box. Galera, mas é o seguinte, velho, eu queria falar pra vocês sobre novos jogos, sobre novas, vamos dizer assim, novas séries no canal, onde a gente vai tá fazendo muito, mas muito conteúdo. Um dos jogos que eu sempre gostei e sempre vou afirmar pra vocês, são os jogos de sobrevivência, onde eu gosto de tá craftando e tal. Não sou muito do PVP, galera, todo mundo sabe que o Tio Metralha é meio noob. E até hoje, muitas pessoas falam no comentário, tu é noob pra caramba, Metralha? Valeu, joinha pra ti! Mas fazer o que? Eu sou noob, cara! Eu me divirto, eu não sou profissional, tento jogar, tento mostrar o que eu sei. E o que eu puder fazer pra vocês, eu vou mostrar em vídeo. Então, galera, o que eu queria falar pra vocês é sobre o Conan Exiled, ou Exilados, alguma coisa do gênero. Esse jogo é um jogo que tá me chamando muita atenção e está fazendo bastante barulho nas redes sociais, onde muita gente tá comentando dele. O jogo, ele está previsto pra sair agora pra PC. Lógico que ele ainda vai estar em desenvolvimento que nem no mesmo sistema do Ark. Ele vai estar sempre tendo atualizações, sempre melhorias, sempre novos itens, atualizações constantes, pra melhorar e sair um jogo final aí com grandes coisas. O Conan, ele vai sair dia 30 de janeiro agora pra PC, e na primavera para Xbox One no sistema do Game Preview. Pra quem conhece o sistema do Game Preview, sabe que sai os jogos em desenvolvimento, jogos, vamos dizer assim, que pode-se dizer que sejam jogos semelhantes ao do PC. Gostaria muito que o sistema do Windows 10 viesse pra gente jogar todos os jogos, tanto no PC como no Xbox One, mas até agora nada. Vamos ver quem sabe mais pra frente. Galera, só que o jogo, o Conan, ele é um jogo de sobrevivência, onde você é jogado no meio do nada, né, nas conas, nas ilhas de Conan Barbian, onde você vai ter jogado lá deserto, chuva, tempestades, o Caramba 4 vai ser a sua, vamos dizer assim, o seu inimigo, né, vai ser, o seu pior inimigo vai ser no início, o que eu quero dizer é no início. Vai ser as mudanças climáticas, os inimigos, os NPCs e assim por diante. Lembrando, galera, que você tem que craftar, você tem que plantar, você tem que colher, você tem que matar bicho, você tem que construir, então é um jogo completasso aí que está pra vir. Galera, lembrando que o jogo do Conan, tanto nos filmes como no jogo, eles tentaram trazer pro jogo a realidade de Conan, que eles eram focados, não sei se vocês se lembram do filme, eles eram focados em deuses. Lembrando que os deuses, né, os principais deuses são quatro, mas existem sete deuses no Conan, aonde você pode estar fazendo, invocando ele. Eu vou falar aqui, vou olhar aqui, porque, cara, não tem como decorar tanta coisa na cabeça. Existe o Kron, que é um dos deuses principais, o Sete, o Yogi e o Mitra. Deixa eu dar uma olhada aqui, galera, vamos lá, vamos devagarzinho aqui, que eu quero ir devagar. O Kron, galera, o primeiro deuses que eu falei, é um pouco de uma opção ateu, né, no caso, ele é um sistema de ateu, é um deus que não requer nenhum tipo de culto, você não precisa cultuar ele pra estar invocando, tá? O outro deus, deixa eu dar uma olhada aqui, cara, eu vou pesquisando aqui, é o Sete, né, que é o deus da serpente e sacrifício. Esse daí sim, esse daí gosta de sacrifício. Sacrifício humano, quando eu digo sacrifício humano, é quando você vai e mata o seu inimigo, tá? Por exemplo, você foi lá, batalhou contra um inimigo. Quando eu digo inimigo, é player, cara, você batalhou contra um player e matou ele. Você vai levar o corpo dele no culto, você vai cultuar aquele corpo em sacrifício e vai invocar essa serpente aí. E o outro é Yogi, é o deus dos canibais, no caso, ele também gosta de carne, ele gosta muito de sacrifício humano, então você vai levar também um corpo de um NPC ou alguma coisa do gênero aí, onde você vai conseguir estar fazendo o seu levantamento. Ele vai levantar ali do nada e tal, tá ligado? O bagulho ali vai ser chique, galera. E também tem o mito, o deus, no caso, direito de justiça, no caso. Ele é um deus justiceiro, ele não gosta de injustiça. Então, você também vai fazer o sacrifício. Só que o sacrifício dele não consta aqui na página que eu estou buscando informações do jogo. Não consta o que ele quer. Porque tem deus que quer carne humana, tem outros que querem carne animal, tem outros que querem sacrifício de alimento, tipo legumes e tal. Então, isso daí é uma coisa as futuras que vão vir no jogo. Lembrando que são sete deuses, mas esses são os quatro principais que vão estar disponíveis lá, que eu acho que são os principais. E você vai invocar o deus. Você vai invocar, por exemplo, uma serpente gigante, dependendo da outra coisa. E vai mandar atacar o seu inimigo, cara. Imagina o trofé que vai ser. Você está jogando lá, fez sua base, fortaleceu sua base, de repente chega uma serpente e começa a destruir tudo, arregaçar tudo. Cara, vai ser muito louco. E o deus da justiça... Nossa, é assim normal, galera. Enrola a língua mesmo. O deus da justiça, galera, é uma estátua gigante, gigante, que ela vai vir passando por cima de tudo, cara. E lembrando que você vai ter o auxílio de todos esses deuses para estar combatendo o seu inimigo. Normalmente, o que acontece? No arco, a gente tem os dinossauros, temos outras coisas. Aqui não. Aqui vão ser os deuses que vão nos ajudar. Lembrando que tem um sistema. Ele é um sistema bem medieval. Não tem C4, não tem RPG, não tem nada. Mas existem sistemas de bombas, né? Onde você vai ter um vaso cheio de pólvora ou alguma coisa do gênero que você vai ter que cartipar, jogar em cima da base ou embaixo da base, estrutura do gênero, e meter uma flecha de fogo para explodir tudo. Então o PVP vai ser bem frenético. Lembrando que dia 30 sai para PC e na primavera sai para Xbox One. Então estamos aguardando aí. Galera, comentários abertos aí para vocês darem suas opiniões. Se vocês tiverem mais informações do jogo, tragam para a gente. A gente vai estar fazendo um levantadão e vamos trazer mais informações. Páginas, Twitter, essas coisas que vocês tiverem aí, vai trazendo para a gente que a gente vai trazer o máximo de informações para vocês no canal, beleza? Então, like, favoritos, se inscrevam no canal aqui no Metal. Tamo junto, até nós. Valeu, Metal ganhamos mais vídeos para vocês.